Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu sempre gosto, né, nesse começo de dizer o seguinte, ó, boa noite pra quem é de boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia e boa madrugada pra quem é de madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E além disso, a gente tá no YouTube. E no YouTube, né, vamos combinar. Você pode tá assistindo a gente no Japão, você pode tá na Europa, na América Latina e por aí vai. Então, boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo que tá ligado conosco. E hoje o nosso programa, como a gente tem feito nas últimas segundas-feiras, a gente escolhe um lugar, uma região, um território de Belo Horizonte pra gente conhecer um pouco mais a nossa BH Todo Dia. E hoje nós vamos falar de um bairro interessante, que tem uma vida própria, né? É o bairro do Buritis. É, lá nós temos um comércio muito intenso, nós temos muitos prédios, nós temos também universidade. Então, temos uma vida própria ali, de um bairro que é muito recente na nossa cidade. Esse é o nosso papo. E pra falar sobre esse assunto, é claro, né, a gente tem convidados. Mas eu vou apresentá-los daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, ah, maestro, roda a vinheta! Muito bem, estamos começando o nosso programa e já no início, né, eu te chamo ali pro meu Instagram, pra gente ficar se conhecendo um pouco melhor. Vai lá, ó, arroba Elias.sunshine. É sunshine mesmo. O sol brilha pra todos e todas. Sunshine pra você, tá bom? Agora, tem também as nossas redes sociais do canal Viver Brasil. E aí eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram. Vai lá no Instagram, você vai ver fotos, imagens de movimento, vai ver os bastidores, vai ver novidades do canal. E uma coisa muito interessante, você vai descobrir que sem fita crepe não há televisão no Brasil, tá bom? Então vai lá no Instagram do canal Viver Brasil. E tem uma outra rede social, que é uma rede que a gente costuma colocar sempre perguntas pra você. A enquete da semana, que é o nosso Twitter. Vai lá, ó. E estamos com a enquete, né, da semana passada, que a gente encerrou. Você acha importante a volta do uso de máscaras? Isso a gente fez na semana passada com aquele decreto da Prefeitura. 73% disseram que sim e 27% disseram que não. E hoje a gente já começa uma nova pesquisa. E a pesquisa de hoje tem a ver com o mês de junho, festa junina. Após dois anos sem, você pretende curtir alguma festa junina? Ou já curtiu? Como é que é? Sim ou não? Vai no Twitter, arroba viver underline Brasil, tá bom? E responde pra gente se você pretende curtir, depois de dois anos, uma festa junina aqui em Belo Horizonte ou no interior e por aí vai. Bom, eu preciso também sempre mexer aqui e mandar um alô especial pra cidades que nos acompanham através da NetClaro, canal 9 ou canal 527HD, desde janeiro desse ano, de 2022, tá bom? E aí eu preciso mandar um alô, é claro, pra Belo Horizonte, mas vai um alô também pra simpática e charmosa Nova Lima, que é aqui pertinho. Tem a histórica Sabará, que também nos assiste. Temos Betim e Contagem, duas cidades muito importantes economicamente pra região metropolitana. Daí a gente pega a estrada pro Rio de Janeiro e eu vou mandar um alô pra Juiz de Fora. Tem também em Patinga, no Vale do Aço, um beijo. Um alô especial também pra Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E pra fechar, não podia ficar de fora, não é? Uberaba e Uberlândia, duas cidades muito importantes no Triângulo Mineiro, importantes pra economia não só do Estado, mas do Brasil, tá bom? E você que tá no YouTube, eu já mando um alô especial e quero que você se identifique, diga o seu nome e de onde você nos assiste, que cidade, que estado, que país, que planeta. Vai lá no chat e a gente interage, tá bom? O BH Todo Dia é uma revista, uma revista eletrônica que fala de Belo Horizonte e de BH pro mundo, porque a gente tá na net e tá no YouTube também. E aí é muito legal porque pra montar essa revista, a gente pensou nas editorias. Então a gente fala sempre de cultura, a gente fala de comportamento, a gente fala de negócios. E, claro, né, pra falar sobre esses assuntos a gente precisa de personalidades, né? Pessoas que são os nossos convidados. E aí nós temos os convidados de hoje. Primeiro, é um prazer receber aqui no estúdio, ele que é professor da área de arquitetura, mas hoje é diretor do UNI-BH, que é uma universidade, né? A faculdade que nós temos ali no Buritis, que é o professor Eduardo França. Eduardo, obrigado pela presença, viu? Que isso, Elias, eu que agradeço. Isso é um prazer estar aqui pra mim, num programa que, como você falou, é uma revista cultural, mas é pra falar de BH. Você que é meu amigo, que é professor também. Então, assim, acho que vai ser um bate-papo incrível. Tô muito feliz de estar aqui. Muito bom, Eduardo. Vamos conhecer mais um convidado, hein? Que, aliás, né, como Belo Horizonte é um ovo, né? O Buritis também é um ovo, né? Então eles já se conhecem, inclusive. Por quê? Porque ele é jornalista e jornalista tem que ficar ligado, né? Ele é repórter do jornal do Buritis. Olha que barato isso. Que é o Tiago Rios. Tudo bem, Tiago? Boa noite, Elias. Tudo jóia? É um prazer estar falando com você, com o Eduardo. A gente já tem uma certa intimidade já nesse dia a dia do Buritis. E falar de BH e do Buritis, com certeza, é uma das coisas que eu mais gosto. Muito bom. Legal demais. E sei que você tá com o seu filho aí, né? Então fica tranquilo, viu, Tiago? Já vamos entregar de cara, não é? Porque se acontecer alguma coisa, faz parte, né? Qual que é o nome dele? É o Pedro. O Pedro, ele tem dois anos e três meses. Eu tô aqui com ele fazendo a minha tríplice tarefa do dia. Eu tenho também um trabalho de dia numa escola, tô no jornal do Buritis e tem essa tríplice função que é a melhor, sem dúvida. Fica tranquilo. Mas daqui a pouco a mamãe tá chegando e dá o suporte. Tá bom. Eduardo, essa idade, você tem dois filhos, né? Tem dois. Essa idade é agitada demais. É, não tem jeito. Eu tenho um de sete e um de três anos, né? E a gente, acho que a pandemia ensinou isso um pouco pra gente, assim, né? A gente fica tentando ser centrado ali na reunião, mas a vida se impõe. Então, às vezes a gente tá numa reunião, os meninos tão passando, não tem muito jeito, né? Eduardo, quantas vezes a gente já participou de reuniões, né? Que a gente saía de casa, mas às vezes o filho, algum problema em casa, tava na cabeça durante a reunião, né? Você não conseguia nem concentrar na reunião. Então, na verdade, caiu um pouco essa máscara, né? É, exatamente. Isso acontece muito, assim. E é como você falou, né? Estando naquele momento de maior restrição, de lockdown, todo mundo junto, trabalhando e vivendo, acaba que é inevitável, né? Não tem jeito, né? Muito bom. Eduardo, vou começar contigo. E aí? Vamos lá. Sua relação com o BH. Você nasce... Ah, pois não, pois não, Tiago. Vamos lá. É porque, só entrando um pouco nesse assunto, durante esse período de lockdown, eu fiz várias entrevistas com pessoas que entraram pra esse mundo do home office e é interessante isso. E muito difícil também explicar pra criança que o papai e a mamãe tá ali, mas não pode dar atenção pra eles. Sim. Porque em casa eles sentem que, né? Nós somos deles, né? Então, é algo complicado, né? Eles também tiveram que se adaptar. Muito bom, Tiago. Legal demais. Bom, aproveitar que você puxou aí. Então, eu vou contigo. Depois eu volto com o Eduardo. Vamos lá, Tiago. Você nasceu em Belo Horizonte. Qual que é a sua relação com o BH? Você veio do interior? É um forasteiro das Minas Gerais? Como é que é, Tiago? Elias, a minha história é muito maluca, assim. Eu nasci num dos outros grandes berços de BH. Eu sou nascido e criado no bairro Santa Tereza. É um bairro boêmio, famoso, tradicional. Ali, eu fui muito feliz, ainda tenho muitas amizades. E no ano de 2005, por Coisas da Vida, eu mudei pra uma cidade do interior chamada Pará de Minas. Acho que muita gente conhece. Claro. E lá eu fiquei por 10 anos, voltando em 2015, um chamado do meu grande amigo, o Alexandre, trabalha no Jornal do Bonitismo comigo. E eu tava morrendo de saudade. Eu sou Belo Horizonte, no raiz. Quem conhece Santa Tereza sabe o que é ser Belo Horizonte ali. Sou raiz de conhecer todas as tradições. Vim, na maior felicidade, a minha esposa hoje. Eu a conheci em Pará de Minas. Ela era de Pará de Minas. Estava aqui, eu estava lá, fizemos essa inversão aí. Nos casamos. Voltei pra cá e, desde então, tô lá no Buritis e me sinto um Buritizeiro raiz também. Buritizeiro raiz foi ótimo, hein? Muito bom. Ô, Tiago, me conta uma coisa. Lugares de Belo Horizonte que te marcam, assim? Pelo menos uns dois lugares, assim, que fazem parte da sua história, que você gosta muito, assim? Poxa, a gente fala muito do Clube da Esquina, né? Perfeito. Lá em Santa Tereza, que o bairro todo vive o Clube da Esquina. E lá em Santa Tereza tem uma rua que se chama Bocaiúva, que é apelidada há muitos anos pelos boêmios ali, da família Borges e companhia de Alto dos Piolhos. Isso. Aí eu fui criado ali, hein? Então a minha rua é a Bocaiúva. Então é um lugar especialíssimo pra mim. E também a Praça Sete, aquele movimento. A Pampulha, sou apaixonado pela Pampulha. Então são lugares especiais. A gente vai tentando lembrar, assim, vai recordando. O Parque das Mangabeiras, né? Minha infância, uma infância muito feliz lá. São vários lugares. Difícil ficar lembrando aqui esse tamanho. Não, mas legal. Alto dos Piolhos foi ótimo. Agora, Tiago, me conte uma coisa. Quando você sai de Belo Horizonte, no caso você ficou em Pará de Minas, o que bate de saudade, assim? O que você sente falta de BH? Nossa, da minha infância, adolescência, né? Esse cuidado que um morador tem com o outro. Estamos falando de uma capital, uma das maiores do país. Desculpa. Não, tranquilo. Eu sou um apaixonado pelas pessoas de Belo Horizonte. Eu consegui criar amizades fantásticas aqui. Se tornaram verdadeiros familiares pra mim, os meus amigos. Então, Belo Horizonte consegue ter isso. E fora esse arzinho de interior, Santa Tereza tem. Algumas outras, alguns outros bairros tem. E é engraçado que você pensa assim, ah, não, então o Tiago, ele é meio reservadinho ali, gosta da parte mais tranquila. Mas não. Eu também sou apaixonado com a questão urbana, com shopping, com um bairro vertical, como é o Buritiz. Eu sou bem atlético. O centro da cidade, você falou, né? E o BH oferece essas diferenças num mesmo lugar. Do mesmo jeito que você vai naquele lugarzinho humilde, tomar um cafezinho, comer um queijo, você vai pra um grande restaurante, ter uma comida sofisticada. É muito difícil de achar isso. Legal. Tiago, olhando para o Eduardo, né? Vou pedir ao nosso maestro colocar o Eduardo na tela. As conversas que você já teve com ele. Você diria que o Eduardo é de Belo Horizonte? Ele é do interior? Ou ele é um forasteiro das Minas Gerais? O que você acha, hein, Tiago? Nossa, a gente conversou tanto sobre o Unibh, sobre o culto do Unibh. Mas você nunca fez essa pergunta pra ele. Que não dá pra saber se ele traz essas ideias de fora, ou se é daqui. Acredito que o Eduardo já é uma pessoa bastante vivida. Belo Horizonte deve ter sido mais um dos portos dele. Ô, o Tiago arriscou, hein? E aí, Eduardo? Arriscou bem, mas ele arriscou como um bom mineiro. Você viu? É isso, em cima do mundo. É isso que é uma das coisas incríveis de nós mineiros. Bom, na verdade, Tiago, pra sanar essa dúvida, eu não sou belo-horizontino de nascença. Eu nasci em João Molevade, que fica a 110 quilômetros daqui. Vale do Aço. Isso, no Vale do Aço, região leste de Minas Gerais. E mudei pra Belo Horizonte quando eu tinha ali 17 pra 18 anos. Você veio estudar aqui? Um cenário muito comum de quem vem pra fazer o terceiro ano do ensino médio. Na verdade, eu morei até uns 15 anos na minha cidade, Natal. Depois, por motivos de comércio, negócios do meu pai, a gente foi pra Divinópolis. Morei dois anos em Divinópolis. Você foi chegando mais perto. Fui chegando, foi pro Centro-Oeste ali e voltei pra cá na virada de 99, pra 2000, pra aí sim fazer o terceiro ano do ensino médio. Você veio sozinho, Eduardo? Como é que foi? Não, na verdade, a família inteira. Veio todo mundo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Éramos quatro. Sim. E aí nos mudamos pra Divinópolis, de João Molevade pra Divinópolis e de Divinópolis pra cá. Pra cá. Legal. Eduardo, que lugares de Belo Horizonte te marcam? E aí não tem jeito, né? A visão do arquiteto também. É inevitável. Então, o que que te... Assim, eu queria falar de três lugares, assim, sabe? O primeiro lugar, eu acho que é uma coisa que me marca desde a infância. E o Tiago falou muito bem dessa coisa do Belo Horizonte, assim, que tem uma coisa quase provinciana por um lado e ao mesmo tempo querendo ser cosmopolita sempre, né? Boa. Então, uma coisa que sempre me chamou atenção é o maior edifício da cidade, pelo menos até algum tempo, que era o JK e principalmente aquele relógio, né? Que só o ponto de vista da minha formação... Nossa, a gente perdeu, né? É, só o ponto de vista da minha formação é curioso, porque você pode, por um lado, dizer assim, poxa, mas aquilo não tem a ver com o patrimônio, com o prédio, com o conjunto que o Niemeyer desenhou, mas é óbvio que aquilo foi incorporado ao imaginário do Belo Horizonte. E eu ficava, porque a gente ia para a casa dos amigos do meu pai, para restaurantes, para lugares, então eu ficava sacando como é que era ver aquele relógio de diferentes ângulos. Fabuloso, né? Eu me encontrava, eu falava, eu estou em Belo Horizonte, essa cidade que é pujante, eu achava muito legal isso. O segundo lugar, e aí já tem muito a ver com a formação de arquiteto, é a Praça da Liberdade, que eu acho que é maravilhosa, não pelo traçado urbano original de Belo Horizonte, mas os arquitetos gostam de uma analogia que é muito legal, que é a do palimpsesto. Palimpsesto é um dos primeiros tipos de papel que se tem notícia, é como se fosse um papiro. E é maravilhosa essa analogia, porque como ele era de uma tecnologia muito difícil de ser produzida, toda vez que eu ia tirar o que estava escrito, registrado, eu precisava de raspar aquilo ali, para escrever alguma coisa em cima. Isso, exatamente. Mas sempre ficava embaixo algo da primeira escrita. E a cidade é assim. Então a Praça da Liberdade, ela tem ali, se a gente fosse falar de estilos arquitetônicos, você tem o ecletismo, o modernismo, o pós-modernismo, o que se constrói hoje em dia. Então, assim, e ela acaba sendo, obviamente, apropriada por pessoas das mais variadas idades, classes sociais, tribos. Então eu acho ela, claro, tem todo um símbolo, mas ao mesmo tempo, acho que ela reúne essa coisa da Belo Horizonte que se mistura. Isso eu gosto. E por fim, eu acho que, assim, eu tenho descoberto muito Belo Horizonte, obviamente que depois desse cenário de lockdown. Então eu acho que o lugar mais legal de Belo Horizonte é aquele que eu ainda não descobri. Sabe essa coisa? Agora está ficando muito na moda que eu acho legal, essa coisa da Zona Leste, os bares. Santa Tereza ali que ele falou. Santa Tereza também, mas Santa Tereza sempre teve assim, por conta de tudo, do Clube da Esquina e tal. E você, sei lá, de repente ir para o Sagrada Família, que é um bairro muito grande, achar um bar legal, eu acho que isso é legal em BH também. Interessante. Gosto. Eduardo, quando você sai de Belo Horizonte, assim, o que faz falta? E você já saiu? Já. Você foi diretor em outras unidades, na UNA também, não é? Sabe o que eu sinto falta? E engraçado, parece que aqui é diferente. Bar. Bar em Belo Horizonte, porque eu acho que tem um pouco a ver com o que o Tiago falou, que é do belo-horizontino mesmo, da relação entre as pessoas. Do encontro. Eu tenho alguns amigos que morrem de rir, mas eu adoro, eu cunhei uma frase que é assim, no bar a gente resolve todos os problemas do mundo. Você dá três horas de boteco ali com cerveja, você resolve tudo. O que está acontecendo na política, problema de macroeconomia. Lógico, né? Porque a gente se permite falar coisas assim. Você está certo. Esse WhatsApp, essa briga no bar não acontece dessa forma. Não acontece. É o lugar do diálogo, da construção, e óbvio, da cachaça, da cerveja. Então, quando eu saio de Belo Horizonte, fica um tempo maior essa coisa do clima, do bar na calçada, que fez falta no lockdown, na pandemia mais pesada. É isso que eu sinto falta. Eduardo, algumas pessoas, o Bruno Viveiros, um historiador que trabalha no Clube da Esquina, que estuda música e república, ele fala das esquinas, que Belo Horizonte é uma cidade de esquina, e os bares, os encontros estão na esquina. Você, como arquiteto, você concorda com isso? Concordo, concordo plenamente. Eu acho que, talvez, o plano original da Avenida do Contorno para dentro de Belo Horizonte, muito ortogonal, às vezes desrespeitava até a topografia da cidade, lugares mais íngremes e tal, mas, de alguma maneira, ele educou o olhar do Belo Horizonte para isso. Os edifícios foram implantados de uma maneira a, obrigatoriamente, olhar para a esquina, e os bares se abriram para isso. Então, acho que, mesmo essa cidade, que hoje é maior para fora da Avenida do Contorno do que para dentro, eu acho que ela bebe um pouco nessa tradição. Então, a esquina, para a gente, é uma coisa que é legal. E tem uma coisa dentro dessa lógica das esquinas, que é um tema muito interessante também, que é uma espécie de vulnerabilidade controlada. Como é que é isso? Quando você está numa esquina, num bar, ou chegando até a casa de alguém e tal, o que passa a sensação de segurança, ou, eventualmente, até de bem-estar, é essa coisa de estar na cidade, e de, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de encontrar um amigo com quem você não tinha marcado ainda, sabe? Essa coisa de estar na cidade, que é o lugar onde as coisas, de fato, acontecem, mesmo aquilo que não foi planejado por mim, vamos dizer assim. Então, é uma coisa de ter uma certa vulnerabilidade. Acho que ela é excessiva, a gente sabe que é um problema, mas a ausência dela é monótona. Entendi. Tudo muito planejado e organizado também não dá, né? O seu humano não suporta isso. É isso aí. Legal. Muito bom. Tiago, vamos entrar um pouco aqui. Buritis. E aí, o que é o Buritis para você? Já vamos terminando esse bloco, mas entrando um pouco no assunto do nosso programa. E aí? O Buritis foi um lugar que eu caí de paraquedas, vindo para trabalhar, e apesar da enormidade que é o Buritis, ele me acolheu muito bem. O Buritis é Belo Horizonte. Foi muito interessante. Aquele mar de morros que todo mundo tem, para muita gente, é um bairro dormitório. Quem está ali são casais novos, casais que estão começando a vida, precisam trabalhar o dia inteiro. Então, você logo pensa, poxa, aqui vai ser um lugar afastado. Ninguém conhece ninguém, apesar de tanta gente, apesar de tanto prédio. E não. No dia a dia, eu fui conhecendo como que tem essa conversa de... Como o Eduardo disse, é a esquina, né? Tem essa conversa de esquina, apesar das esquinas serem bem mais movimentadas, movimentadas de veículos, mas todo mundo tem um tempinho para passear com o seu cachorro, para sentar ao lado de alguém, bater um papo. E me acolheram super bem. Então, me sinto como brinqueiro, um buritizeiro. Sou do Buritis. Ninguém tira isso mais de mim. Boa. Eduardo, o que é o Buritis? O Buritis, eu acho que tem muito disso que o Tiago falou. É um bairro que, bom, para começar, ele deve ter uma população que gira em torno de 60 mil habitantes. E a gente sempre se pergunta, dos 853 municípios mineiros, quais tem essa população toda? Então, de fato, é uma espécie de cidade dentro de Belo Horizonte. Que, apesar de ser um bairro novo, como você mesmo citou, ele tem, ou talvez por causa disso, tem uma heterogeneidade formada por pessoas que nasceram lá, por outras que foram para lá. Tem muita gente que nasceu em Belo Horizonte, cuja família morava em outro lugar e que foi comprar apartamento ou casa lá no Buritis. Casais jovens. Casais muito jovens. Mas, sobretudo, eu vejo que tem uma vontade muito grande dessa coisa gregária, dessa coisa de se encontrar. É por isso até, e eu acho que a gente deve falar daqui a pouco um pouco sobre isso, porque é um bairro que teve uma explosão populacional muito grande, tem muitos prédios, tem um adensamento muito grande, mas, ao mesmo tempo, parece que essa vontade do encontro foi fazendo surgir cada vez mais, também por uma necessidade de prática mesmo, de comércio, mas foi fazendo surgir essa criação de bares, de comércios, de lugares de encontro. Ele não é um bairro frio, não é? Não, não. A princípio, as pessoas que não conhecem podem ter essa impressão, né? Um bairro elitizado, frio, nada disso. Não, não, de jeito nenhum. Aliás, o Buritiz tem uma coisa interessantíssima, que aí a gente que toma contato com isso, começa a comparar com outros bairros de Belo Horizonte, outras centralidades, que é associações formalmente reconhecidas fortíssimas. Exatamente. E que não seriam tão fortes se existissem só pelo papel, né? Eu sou presidente da associação, então, todo mundo aqui agora, o Buritiz vai andar bem, todo mundo vai se engajar. Não, as pessoas precisam de se engajar para que a associação exista. Então, existe a associação dos moradores do bairro Buritiz, assim como tem várias outras entidades que conversam entre si de uma maneira muito forte, é muito pujante isso no bairro. Legal. Isso é muito legal. Muito bom. A gente vai para o primeiro intervalo. Ah, pois não, pois não, Tiago. Diga. O Buritiz é um bairro frio, sim, viu? Será? Um dos bairros mais frios de Belo Horizonte no clima. Temperatura. O friozinho, o vento, quando bate lá, é só mesmo ir nos bares, nos restaurantes, tendo aquela boa galinhada, os caldos, os condis para enfrentar. É muito gostoso o clima. Muito bom. Este é o autêntico jornalista boêmio, né? Que esquenta o frio no bar. Muito bom. Gente, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, viu, Tiago? Lembrando mais uma vez que você está acompanhando o BH todo dia e o nosso tema de hoje é o Buritiz, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais novidades. Maestro, nossos comerciais, por favor. Música 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 Música